Ficava por migalha que eu próprio deixei no prato Que saudade que eu tenho do tempo da escola Quando empinava um pipo e jogava uma bola Agora tudo mudou e eu mudei a tentativa Eu tenho medo de estourar e minha mãe não tá mais vindo E aí, e aí, e aí, e aí, máximo respeito Um, dois, um, um O Bumbap acessa outras partes da minha mente O Bumbap faz eu me sentir mais inteligente O Bumbap me dá uma arma na mão e meu coração E máxima disposição pra ser linha de frente Pra ser linha de frente e agora eu tô na fé Ele abre sua mente e eu sou Charlie Xavier Só rimando um Xavier e por isso já comporta Minha rima Xavier que eu tô abrindo todas as portas Tá abrindo todas as portas para os menores da favela Se a porta tá fechada eu aprendi pular janela Essa aqui é a parada, vivo sem desespero Se é Davi e olhar na janela foi o maior erro Mas a rima que já some, por isso que eu te bato E a minha ideia já consome Pulou pela janela, a rima que já some Nem todo mundo tem o mesmo futuro da Isabela Nardone Ha, ha, da Isabela Não importa a sede, condomínio ou se cê mora na favela Da janela do meu quarto eu já quis pular Me joguei no precipício pra aprender a voar Pra aprender a voar Se jogou no precipício Mas tudo bem, ele fez isso aqui desde o início Mas ele acabou sendo um vagabundo Se jogou no precipício, comédia, porta dos fundos Comédia, porta dos fundos, calma que eu sou da zona leste E eu entendi como que se faz nesta enquete Pulei a porta, pulei janela E é isso mesmo, quem não pula julga o que eu faço Somente ramela Tudo bem, né meu mano, agora eu tô na linha Você pulou tudo isso, eu pulei a sete ondinha Onde eu pulei, é o lugar que se destaca E eu virei MC, comecei a pular catraca É louco, isso mesmo, da hora Aê família, pro ordem de rima Os moleque é monstro, vamos representar também na hora da votação Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barreiro É nóis rapazinha Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Shade Eita porra, a caririda cabana me deixou como Levanta a mão aí família, pelo amor de Deus Eu nem manda boas vibrações Hoje é terça-feira nessa porra, certo? E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita RIP, 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 RIP Se o papo é puro, vou ter que te ensinar Hoje eu sou bem diferente, eu me tornei até um urso polar E eu vim demonstrar que meu rap é estouro Virei urso polar, sou a bússola de ouro Bússola de ouro, eu sou bússola prateada Mas não tem na minha cintura e eu sou da quebrada Sabe que eu faço meu free, no trap eu me acabo Você é urso polar e eu nunca mais deixem me chamarem de pardo Tudo bem, eu vou ensinar, eu te mato Agora eu vou ter que te mostrar Você fala até da prata, a rima já consome Eu só uso minha prata pra emice lobisomem Pra emice lobisomem, sua acima que foi feia É o rima independente, se a lua vai tá cheia Parceiro, você não me ouviu Escutando música, entendi que até ela lá no céu traiu Ela lá no céu traiu, rimando não manda mal É porque é lobisomem, esse é o instrumental Tá escutando o beat, a rima é na moral Lobisomem, beat, é Trevis e Scott McCall Você pode ser o que quiser, tô na fé Quando cê abrir sua boca, vai pra baixo do meu pé Sabe por que que cê não faz a rima? Então aprenda, você é igual lobisomem Bota medo, mas é uma lenda Terceiro! 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 E aí família, vamos por ordem de rima certo? Aê! Vamos dar uma atenção na votação aí, vamos dar uma atenção Você também pô! Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do Shade E aí Caldeirão, já já a gente usa o megafone aí, certo? Cês vão entender o megafone Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto! E aí, mais barulho pra quem gostou das rimas do Barreto! E quem que é terceiro round nessa porra? Grito o quê? Grito o quê? O Barreto começa, cheio de responde E aí, vamos usar o megafone agora O megafone é assim, ó Eu falo uma palavra, vocês repetem alto pra quem tá em volta escutar, certo? Segura o ventimiel É isso É muito fácil, cês vão entender Cultura é pra nós que tá aqui, ó Se pudendo pra escutar a rima, certo? Os moleque tá aqui, ó, tentando dar o máximo É pra nós a cultura, não é pra esses caras não, tio A cultura é nós, nós fez o Caldeirão sem eles Aí quando tava lotado, os caras brotaram E sabe quem continua nós? Aê! Batalha dos estudantes Essa é nossa gang, o que vocês querem ver? Aê! Batalha dos estudantes Essa é nossa gang, o que vocês querem ver? Aê! 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 Batalha é uma via só e não tem retorno Juro que eu vou tentar fazer esse round e não ser morno E sobre lenda eu vou ter que matar Mula sem cabeça vai ter que botar só pra pensar É! Cabeça pra pensar, hoje eu faço rima Sou mula sem cabeça em terra de guilhotina Porque hoje eu sou cultura, vou ter que explicar Eu sou mula sem cabeça pra eles não arrancar Pra eles não arrancar, mas eu fiz a poesia Chorei de noite, pra poder sorrir lá de dia Você falou que hoje você faz rima E antes eu começar a fazer isso, a rima já me fazia A rima já se fazia, a rima já consome Por isso que eu te bato, hoje eu faço meu nome A rima já fazia, e hoje eu faço meu nome A rima que me fazia, me fazia sujeito homem Te fazia sujeito homem, mas não é sobre seu nome É sobre bicho em parede, sobre sede e fome Cê falou sobre mula, e eles não vão arrancar Eu preciso de cabeça pra coroa eu colocar Pra coroa eu colocar Agora não tem linho, mas você não é Jesus Não tem a coroa de espinho Porque se fosse Jesus, agora assemelha E coloca a coroa de espinho Pra depois ser furado por eles Não tenho a coroa de espinho Mas tive pedras, eu quebrei regras Pra seguir o meu caminho Cê não entendeu? Eu nunca vivi a toa Não tenho coroas de espinho Mas ando tirando os espinhos da minha coroa Tira os espinhos da sua coroa, tudo bem E sinceramente meu mano Assim você pode ir além Mas hoje tem a coroa E a rima já dispara Antes de girar a coroa eu tive que dar minha cara Cê é louco família Os moleque é monstro, lembrando Última batalha da primeira fase, certo? Ae, por ordem de rima Bota o consciente com vontade, certo? Que os moleque representou Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barreto É nóis Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Shade É isso, Barretinho É nóis Barreto, próxima fase Parabéns Shade Ae família GB e a cabane vai apresentar, certo? Vamos fazer barulho pros moleque aí, de verdade? E outra, vamos lembrar de continuar a vibe que tá fora É an ejemplo É o caso